A Alfândega da Fé é uma vila com bonitos jardins e excelentes espaços verdes. Aliás, é uma tradição da nossa vila apresentarmos aos alfandeguenses os nossos bonitos jardins e também a quem nos visita. É também uma área onde temos que melhorar e onde queremos de facto fazer uma melhor organização, o melhor planeamento do nosso trabalho e ano após ano queremos melhorar. Para além do investimento, queremos também apostar na formação dos nossos colaboradores para que todos juntos, com trabalho, com empenho, com mais conhecimento também, que é importante, possamos oferecer ainda melhores espaços verdes. É isso que estamos a fazer neste momento. Tivemos agora um ciclo de formação que correu muito bem para motivar também os nossos colaboradores e esperamos com isto podê-los ajudar a ter melhores espaços verdes, melhores jardins, para que a Alfândega da Fé continue a ser reconhecida como uma bonita vila transmontana. Tivemos agora um ciclo de formação que correu muito bem para motivar também os nossos alfandeguenses. Nesta área, para além do trabalho diário, que é preciso fazer todos os dias para cuidar dos nossos relvasos, dos nossos jardins, das nossas árvores, temos também que fazer importantes investimentos para melhorar alguns espaços. É o caso do nosso lago biológico, que este ano está a entrar também em obras para que ele seja reabilitado e possamos oferecer um melhor espelho de água aos alfandeguenses, que é necessário fazer também nesta fase. Para finalizar, quero deixar uma palavra de apoio, solidariedade com os nossos colaboradores também deste setor, dizer que é graças a eles, é com o seu labor, com a sua ajuda, que podemos ter uma vila mais bonita e dar-lhe também os parabéns pela motivação que estão a ter neste trabalho, nesta reorganização que estamos a fazer e também nas ações de formação que tivemos até aqui, que contaram sempre com o seu empenho e com a sua motivação. Muito obrigado. O Serviço de Espaços Verdes da Câmara Municipal de Alfândega da Fé está a mudar, melhorando a organização, reforçando e capacitando os recursos humanos. Dentro de alguns meses, poderemos oferecer aos munícipes e visitantes uma vila mais cuidada e tratada, pois temos vindo a colocar no centro das atenções a melhoria do espaço público, que é o lugar das vivências em sociedade, o lugar dos alfandeguenses. Foram adquiridos alguns meios e máquinas, foi aumentado o número de trabalhadores, a coordenação, o planeamento semanal e o reporte dos serviços produzidos e está a ser proporcionada formação prática, especializada aos atuais e futuros jardineiros. O meu trabalho aqui é, essencialmente, dar alguma ajuda na tentativa do intuito, que é o do município, que é a valorização dos seus espaços verdes. Portanto, tem espaços verdes que necessitam de algumas intervenções, quer de manutenção, quer de construção e de implementação. E é isso que nós estamos a fazer, dar aqui um pequenino impulso e gerir aqui a equipa de jardineiros e de operadores, de maneira a que a alfandega ainda fique mais bonita. O município de Alfandega da Fé e os seus espaços verdes têm um potencial que deverá ser explorado. E é um bocadinho isso que nós queremos e que este executivo está a tentar fazer. Temos uma equipa de jardineiros, estamos a formá-los e estamos também a criar algum brilho nas intervenções que eles estão a ter no terreno. E é um bocadinho isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui a desenvolver com esta equipa de trabalho os conhecimentos que tenho e criar este espírito de equipa que é importante na valorização dos espaços verdes do município. Os jardins irão passar a ser tratados e mantidos regularmente. Serão redefinidas novas áreas agardinadas, haverá especial atenção no Parque Verde e na reabilitação do lago biológico e trataremos de controlar o problema causado pelos estorninhos no jardim municipal. Na área da limpeza urbana, através do zonamento de trabalhadores municipais, reforçaremos os hábitos de varredura e recolha de lixos e dejetos caninos, a extração de ervas, o recurso à viatura da monda térmica e à viatura da varredura mecânica. Ânimo e preservança, pois neste ano de 2021 vamos apresentar uma alfândega da fé mais e mais bonita. Legenda Adriana Zanotto